A pedra fantasma? Bem, eu não sei como começar essa história, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. A minha filha, ela tinha 3 anos na época, estava indo para uma creche enquanto eu não arrumava uma babá. Um dia o pessoal da creche arranjou algumas pedras e fizeram as crianças pintarem para darem aos pais. Quando minha filha trouxe as dela para casa, eu coloquei as pedras pintadas, eram 3, na janela em cima da pia da cozinha. Bem, acho que depois de 2 ou 3 semanas depois, eu notei que toda vez que eu ia lavar a louça, uma das pedras estava sempre dentro ou em cima da pia. Eu não dei muita atenção para isso e simplesmente a colocava de volta na janela. Um dia a minha cunhada estava em casa e decidiu lavar a louça para mim. Quando ela ia começar, perguntou sobre a pedra que estava dentro da pia. Eu falei para ela colocar de volta na janela. A essa altura eu já estava começando a ficar meio assustada com a pedra. Ela falou que ia jogar fora, porque estava toda preta e suja e eu falei que tudo bem. De noite nós duas resolvemos ver um filme. A casa começou a ficar um pouco fria, então eu pedi para ela fechar a janela da cozinha. Quando ela foi fechar a janela, ela viu a pedra que ela tinha jogado fora em cima da pia novamente. Então ela soltou um grito. E quando eu fui ver o que era, vi a pedra lá parada e senti um gelo subir pela minha espinha. Então antes de nós duas irmos dormir, nós colocamos a pedra em um saco plástico e jogamos no fundo da lata de lixo. No dia seguinte nós fomos levar o lixo para a lixeira do lado de fora da casa e aproveitamos para nos certificar de que a pedra ainda estava lá e estava. Depois de colocar o lixo lá fora nós fomos para a casa da minha cunhada. Ela morava a duas casas da minha. Chegando lá, nós duas fomos para a cozinha tomar um cafezinho. Depois do café ela foi para o quarto dela me mostrar uma coisa que ela tinha comprado e de repente ela saiu correndo e gritando para fora da casa e eu pensei, o que é que aconteceu? Então eu saí e falei para ela se acalmar e me contar o que tinha acontecido. Nesse instante ela começou a chorar e me contou que a pedra, aquela que tínhamos jogado fora, estava em cima do travesseiro dela. Eu fui ver e a pedra estava realmente lá. Eu não sei e não consigo entender o que aconteceu com a gente, mas eu sei que foi algo que nenhuma de nós duas jamais vai esquecer. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Contos de Terror. E se você tem algum relato sobrenatural mande para nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Segue nossa página no Facebook Contos de Terror. Aqui nós acreditamos em você. Até o próximo vídeo.